Levanta a mão. Desce com a mão na cabeça, os dois. Do outro lado, campão, correu. A gente vai dar para de cifra nele. Vai, vai, pega, campão. Pena o teapé dos dois aqui também. Tá tranquilo na construção. Puta, eles droparam do outro lado, mano. Pena o teapé pela Bênis aqui.